Acompanhamos agora há pouco a participação da presidenta Dilma Rousseff no lançamento do Compromisso Nacional para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Indústria da Construção. A repórter Carla Batier está no Palácio do Planalto e tem outras informações. Boa tarde, Carla. Olá, Renata. Boa tarde. E o objetivo desse Compromisso Nacional que acabou de ser assinado é justamente melhorar as condições de trabalho nos canteiros de obras espalhados pelo país. A gente sabe que esse é um setor muito importante, está aquecido, principalmente agora, quando se fala em Copa do Mundo, com a construção de estádios, com as obras do PAC e também a construção das hidrelétricas de Giral e Santo Antônio. Ao meu lado está o Paulo Simão, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Sr. Paulo, o que ficou definido? Qual vai ser o papel de cada um nesse acordo? Primeiro, eu queria ressaltar a importância desse acordo. Eu acho que chegamos a um entendimento, depois de quase um ano, uma questão que já vinha sendo perseguida há mais tempo, e que eu acho que isso é fruto de um adurecimento, da disposição, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, de avançar nesse acordo. O que cabe a cada um de nós? Na verdade, basicamente, é facilitar para que esse acordo caminhe. Nas comissões de saúde, nas comissões de segurança do trabalho, na organização dos canteiros, na admissão do pessoal, que agora existe uma regra mais bem trabalhada para evitar, principalmente, a informalidade dos chamados gatos. Então, eu acho que é um conjunto de atitudes que os três governos, trabalhadores e empresários, vão ter que tomar esprendidamente ao longo do tempo. Claro que esse é um acordo que vai amadurecendo, ele vai se desenvolvendo cada vez com mais maturidade, mais organização, para que a gente possa usufruir de todos os elementos que estão ali. Temos que lembrar que é um acordo voluntário. Nós vamos ter que fazer, esse voluntário virá ser aceito e ser admitido por maior número possível de empresários. E como convencer o setor a aderir? Pois é, eu acho que aí é mostrando as vantagens que estas coisas vão trazer para o empresário, para a obra, para o dia a dia da empresa, né? Trabalhador com mais saúde, com mais segurança, uma organização melhor, enfim, é esta que é a nossa grande missão daqui para frente. Eu acredito que a gente vem avançando muito nos últimos anos, esta coisa é uma peça deste avanço. Eu tenho certeza que nós vamos continuar avançando cada vez mais, com todas as dificuldades, que há uma grande diversidade de empresas, de regionais, de tipo, nós somos 170 mil empresas de diversos tamanhos. Isso tudo é um complicador, mas é um complicador, é um grande desafio que a gente tem pela frente, que nós estamos enfrentando e vamos enfrentar. Para a gente encerrar, o senhor acha que esse tipo de experiência pode ser entendido para outros setores da economia? Claro, claro, veja bem, isso é um exemplo que a gente está dando realmente para outros setores, né? É desse entendimento entre a cadeia produtiva, os trabalhadores, que eu acho que só todo mundo só tem a ganhar. Eu acho que estão amadurecendo, eu acho que tanto o setor sindical dos trabalhadores quanto os núcleos empresariais, essa é a palavra que eu mais gosto, estão amadurecendo mesmo, entendendo o novo papel que eles têm no novo mundo. O Brasil está mudando, o Brasil quer ser a quinta, sexta maior economia do mundo. Jamais seremos isso sem um setor, setores harmônicos, todos dispostos a realmente avançar positivamente. Muito obrigada pela entrevista, eu conversei com o Paulo Simão, presidente da Câmara Brasileira da Indústria e da Construção. Voltamos ao estúdio, Renata. Obrigada, Carla. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.